Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, a família da construção Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa Faça delícias com produtos Cacau Foods Café Passaporte, para quem exige o melhor Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano Croctory, a marca do frango crocante Espaço Conforto Colções, para uma noite de sono perfeita Leate Louças e Metais, uma ótima opção para você Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília Planet Paper, receba os amigos e elogios Uniodonto, planos odontológicos Vidraçaria Amazonas, fone 34547922 Colégio Cristo Rei, construindo futuros Andames Modular, a base para sua construção Torseguro, corretora de seguros CIS-BS, contabilidade e soluções em negócios Toca Imóveis, especialista em Marília, desde 1984 Caísa Vendas Diretas, parceira do Consórcio União, associada a BR Consórcios Durante as festividades do cinquentenário do Univem, Ciesp e Jato homenageiam o reitor da instituição pelos serviços prestados O primeiro a receber homenagem da noite foi um dos fundadores da fundação, o senhor Joaquim Norberto de Camargo Em seguida, Luiz Carlos Macedo de Soares recebeu das mãos de Chical Nishimura do Ciesp E Chiro Nishimura do Grupo Jato, uma homenagem pela parceria de sucesso Ano 2000, eu fui nomeado presidente da Jato E nós tivemos uma ideia de modernizar a empresa e profissionalizar ela Mas o sistema que nós tínhamos até então dentro da empresa Ela tinha uma visão focada para a empresa familiar E a empresa familiar tem alguns trejeitos Que quando você vai querer transformar ela em empresa profissionalizada Não combinam Então Eu fui procurar ajuda em outras faculdades E toda vez que eu ia conversar não dava certo Era pacote pronto Eu fui na GV, por exemplo Lá o cara falou, não, tem um pacote pronto Você quer isso aqui, senão não serve Falei, não serve para mim Então Até que um dia eu fui bater na porta do doutor Luiz Carlos Por acaso, Luiz Carlos é meu colega de infância Nós jogamos bola junto Então Eu fui bater na porta lá do Da Univem e o doutor Luiz Carlos Prontamente falou, olha Tudo que você precisar Nós faremos para você aqui E daí em diante nasceu uma parceria muito bacana No meu período de sete anos como presidente da companhia Nós fizemos sete cursos de educação continuada Muitas vezes a gente fala educação continuada É uma coisa assim muito simples Mas na verdade não é Nós tínhamos muito mais enfoque de MBA Business School Alguma coisa nesse sentido É certo que O meu grupo de De gerência Ela não estava Igual Ela era muito desnivelada Mas Porque nós podia fazer O curso Ajustado às medidas da necessidade Da jato Isso o doutor Luiz Carlos Que abriu isso para nós Então nós demos continuidade nesse processo Foi muito bacana Falar em sete cursos Durante sete anos que eu tive no Como presidente Cada curso passava 40 pessoas Então vocês tem uma dimensão De gente que passou pelo Pela Univem Fazendo um curso de pós-graduação Hoje Olhando os Diretores da empresa E o gerente E tudo Todos eles Basicamente Passaram por esse treinamento Lá dentro da Univem E nós somos muito gratos Por isso Então Hoje Pelos 50 anos da Univem Mas Eu acho que Mais do que a festa 50 anos É o nosso Muito obrigado A fundação Euripto Rocha Tanto a CIE O CIESP Como a Univem Acho que são duas entidades Muito antigas Aqui de Marília O que é que é essa parceria É a parceria constante Para o desenvolvimento Aqui da nossa região O CIESP Representando a indústria Está certo E a Univem Representando toda a parte De educação E formação da mão de obra Para as nossas necessidades E a Univem Tem sido marcante Pela qualidade Da educação Pelo tempo Que ela tem Educado Toda a nossa sociedade E que Saíram Gente muito brilhante Aqui da Univem Que hoje Tem destaque nacional A Univem Está de parabéns Por ter Conseguido Formar Pessoas De sucesso Nas suas carreiras E Acho que tem essa marca De Marília Da Univem Na economia brasileira Na sociedade brasileira Para mim foi uma surpresa Porque não sabia disso Então a gente fica até emocionado O reconhecimento Dessas instituições Entendeu? Do estado de São Paulo Da Jato Por exemplo também Sabe que a Jato Que comanda a região E no Brasil Deve ser uma das maiores Empresas De agronegócio Então ela Ela está Ela está Pompéia Sobrevive Em redor da Jato E da Brude Da Brude Então vindo deles Uma homenagem dessa Eu só tenho que agradecer Eu sou de Pompéia A Jato Quando nesse Eu também Nós tivemos vários cursos Só para Jato Em compra de pra Jato Então tem esse reconhecimento Dessas da CES E da Jato Através do Chiro Que é meu colega De infância Tudo Eu fico assim Olha Eu acho que a fundação Não ia receber isso aí Por nada Então eu estou muito feliz Com essa homenagem Prestada pela CES E pelo grupo da Jato Para o reitor do Univem O evento atingiu Seu objetivo Receber os alunos E ex-alunos Onde muitos conquistaram Importantes cargos Em suas profissões Nós temos desembargadores Nós temos promotores Degados de polícia Grandes empresários Por exemplo O Pedro Lobo Lá da 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 Dori Então os outros Que destacaram Ele falou Eu recebi bolsa de estudo Eu não tinha condição Então quantos desses Época jovem e criança Não estão aí na Na sociedade Destacando todos os grandes contadores Fiscais de renda Estadual, federal Então nós estamos Desde que ela foi criada Foi diário Estudo de qualidade Nessa época Os colégios Eram pagos Eu tinha Acabado de vir Do sítio Que eu morava Numa fazenda E o senhor Egino Muzi É quem fez A doação Dessa bolsa Para mim E essa bolsa Enquanto você Não repetisse Você Continuava estudando Eu estudei Até formar O técnico Com essa bolsa E em seguida Ingressei Na faculdade Um dos exemplos É do aluno Da terceira turma De ciências contábeis Hoje presidente Do Sescom Marcos Calil Ele se orgulha De ter feito parte Da história Da fundação E de ter levado Da instituição Referências Que nortearam Sua vida Pessoal E profissional Eu participo Da vida Da fundação Praticamente Não vou dizer Do seu começo Mas principalmente Desse novo formato Dentro desse espaço Físico Que ela ocupa Comecei lá Quando ela estava Ainda se iniciando E venho Acompanhando A fundação A cada momento Como empresário Contábil Como dirigente De entidades contábeis A gente tem Parcerias fortes E a gente sente Que aquilo Que se plantou Lá atrás Continua Até hoje Na mesma linha Naquela linha De qualidade Do ensino Da linha De atendimento A seus alunos E o fruto Está aí Alunos Que rendem Eu acho Que para um dirigente De entidade Direito Da fundação Os dirigentes Os criadores Da fundação Os mantenedores Devem ter orgulho Ímpar Pelas crias Que tiveram Pelos seus filhos Que criaram E que estão aí No mundo Proliferando Cidadania Proliferando Os ensinamentos Dos mais diversos Pessoas Que estão Distintas Na sociedade Que fazem parte E fizeram parte Da fundação Eu como um parceiro Da fundação Até hoje E é muito bom E é muito bom Isso Você saber Que você foi Criado Eu comecei No Bezerra Fui para a fundação E hoje Eu posso me considerar Um parceiro As nossas entidades Contábeis São parceiras Da fundação A gente tem Um orgulho ímpar Da fundação Manter o curso De ciências contábeis Até hoje A gente sabe Da dificuldade Que foi E hoje Eu posso dizer Até falei Outro dia Que é muito bom Eu poder contar No quadro Dos meus colaboradores A grande gama De funcionários Que são da fundação Pessoas que eu criei Desde o começo Que são alunos Da fundação Que eu tenho hoje Então é uma parceria De muito tempo Uma parceria Que só rendeu alegrias E a gente espera Que perpetue Por muito tempo Meu filho Se forma Esse ano Na fundação A Rita Minha esposa Se formou Na fundação Então nossa vida É com a fundação Então a gente Só tem Que comemorar Esse dia de hoje Trinta e poucos Anos atrás A fundação Ela era muito Diferente Do que é hoje Porque naquela época Ela só tinha Três cursos Que era Administração Direito E ciências contábeis Hoje em dia Tem outros ramos Ou tem O ramo de tecnologia Outros ramos Completamente diferentes E ela foi Se modernizando A cada ano Que passou Tanto é que O meu filho Estuda lá Faz ciências contábeis Lá Porque na minha concepção Na concepção Da minha família Dos meus pais Ela É que foi Uma Faculdade Mais Melhor Cotada Aqui no município De Marília Na nossa área Principalmente A área financeira A seguir Univem Abriga Citec E Ciem Dentro do campus O grande crescimento De empresas Na área De base tecnológica Na cidade de Marília Se dá a partir Da criação Do CIE Visão de mercado Com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol A família Da construção Bredas Sistemas Tecnologia Serviço De sua empresa Faça delícias Com produtos Cacau Foods Café Passaporte Para quem Exige o melhor Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Croctory A marca do frango Crocante Espaço Conforto Colções Para uma noite De sono Perfeita Leate Louças E Metais Uma ótima opção Para você Univem O centro De empreendedorismo E inovação Tecnológica De Marília Planet Paper Receba os amigos E elogios Uniodonto Planos odontológicos Vidraçaria Amazonas Fone 3454 7922 Colégio Cristo Rei Construindo futuros Andames Modular A base para sua construção Tô Seguro Corretora de seguros CIS PS Contabilidade Soluções em negócios Toca Imóveis Especialista em Marília Desde 1984 Caísa Vendas Diretas Parceira do Consórcio União Associada A BR Consórcios Deputadas do Consórcio União Sistenda